Pesce e seus amigos chegaram à cidade de Celadon, a grande metrópole, famosa por seus prédios altos e por seu gostoso perfume. Pico! Tem alguma coisa cheirando muito bem. Perfume! Ei, e o que está acontecendo? Espera, Brock, onde você vai? Olá, hambúrguer 1. Oi, beleza! Fala, galera do YouTube! Olá, Zebu! E olha que beleza, comecei hoje só no lanchinho, cheirinho bom aqui da cidade, um hamburguinho, vamos comer. Ah, delícia! E o Relácio, cadê você, Relácio? Eu estou aqui, eu vim pelos churros, mano. E aí, pessoal, eu vim pelos churros porque o cheiro de churro é tudo bom. E o churros e Dona Florina, quem não lembra. Churros? 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 Então, galera, estamos aqui em Celadon. Ui, é, agora com mais calma, né? Não tem tempo para sair da cidade. É, verdade. E agora vamos pegar as quests. Vamos fazer a rapa da cidade. Onde tem quest aqui? Tem aqui o Mr. Burns. Me burn. Mr. Burns, mano. Hi. Help. Yes. Poderia me trazer 8 Squirt Raw, 15 Raw e 15 Rubber. É, tudo Rubber. Tudo Rubber. Estou contando com você. Não contava com a minha astúcia. Então, beleza. Valeu. Yeah. Agora vamos sair aqui da loja, né? Meu, esse negócio é gigante, cara. Sim, esse aqui é um shopping de verdade, cara. Não é à toa que essa cidade aqui é conhecida pelos prédios. Oh, yeah. Ah, é no subsolo aqui? Não, tem mais um. Tem mais um. Aqui, se eu não me engano. Ai, estou lento. Aqui, tem a Julie, se não me engano. É uma coisa chisa. Me ajude. Ah, eu completei. Já tinha feito. Eu completei. Vai pegar ela no vídeo. Ai, help. Yes. Estou contando com você. 60 PJs e 60 ratatás. Nossa senhora. Voltando ao começo de novo. Mais dinheiro, cara. Oh, eu adoro esses vídeos que começam com dinheiro, cara. Já dá sorte logo de cara, assim. É muito bom. Ai, caralho. Beleza. Aqui já é o cassino. Lembra que a gente passou aqui? Oh, beleza. É verdade. O que dá para fazer aqui no cassino? Então, deixa eu só ver se tem... O cara que acha que tem um que dá quest aqui. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó. Chris Jones. Deixa eu ver se ele dá quest. Ai. Não. Tem que parar de jogar poker. Poker. A maneira mais rápida de ficar rico. Mas não é o meu caso. De ficar pobre também, mas não é o meu caso. Ai. Help. Não, ele não dá nenhuma quest. Eu achei que dava. Ah, eu achei que ele ia me deixar rico, cara. Já estava feliz, já. Ai, beleza. Ai, aqui no cassino dá para comprar umas coenzinhas. Quer ver? Ai. Ai, boy. É boy coin? Bom, ai para comprar coin aqui. Ai. Boy. Coins. Ai, ele já fala quantas coins você quer. Vou comprar, sei lá, mil. Ai, beleza. Ai, comprei mil. É baratinho as coins. Não é tão caro. Tá tranquilo. E ai, se você quiser, você também pode falar aqui, ó. Prizes. Ai, ele fala ali, ó. Vendo. Porygon, por tantas coins. Mr. Mime e Eve. Então, você pode comprar um com esses três. Querendo ou não, o Mr. Mime dá para capturar no safado. Porém, o Porygon e o Eve nem dava para capturar. Então, ou você compra de um jogador ou você compra aqui no cassino. Não tem outra opção, saca? Entendi. Entendi. Então, beleza. Compre umas mil coins aí. Raio. Mil. Não, é boy coins. Boy coins. Boy coins. Mil. Beleza. Chega aqui agora. Vai. Ah, pokémons é bom. Espera ver novamente. Aí você vem aqui, ó. Puxa e vamos ver. Mas que azar. Vou ganhar. Perde isso. Meu tio Bubassaro. Meu tio Bubassaro. Você perdeu. De novo. Vamos ver quem ganha primeiro, vai. Quem ganha primeiro. Vai, fica puxando. Vai, vai. Sem moedas e puxou a alavanca. Caralho, vou perder muito. Ah, perdeu. Ah, não, não. Puxou a alavanca de novo. Vai acabar meu dinheiro daqui a pouco. Vai, 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 vai. Você venceu. Ah, maldito. 625 coins. Chupa. Eu tô puxando várias máquinas. Foda-se, mano. Viu, ó. Puxar a máquina certa, tá. Ganhei 625. Chupa. Então, beleza. E onde eu vejo minhas coins? No perfil? Ah, tô aqui, ó. Legal. Beleza. Aqui já tem 200. Aí também dá pra você jogar poker aqui na mesa. Mas aí é mais complexo. Aí é mais fácil você depois... Depois vê com calma. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima, né? Joga um poker pra galera ver. Então, beleza. Então, aí... No dia que a gente quiser relaxar. Com 625 coins. E no dia de relaxar, a gente joga um pokerzinho pra galera. Deixa eu ver se tem mais algum NPC por aqui. Só a casa da galera. O que mais tem de quest? A gente tem mais uma aqui do lado e depois uma na praia. Aqui, ó. Com a Suzy. Ô, Suzy. Hi, help. 30 nails. Eu tenho. Deixa eu ver. Hi, help. Yes. Então me traga. Não, não tem. Hi, help. Oh, 135 livres. A primeira. Vê se você já tem. No level 30, você pode fazer melhor. Vai. Não, peraí. Então, hi, help. Só falar. Yes. Então me traga. Não tem. Não tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 135 livres. Se você tem. Dá uma olhada aí. Então, beleza. Então agora quem tiver. Então, beleza. Aí você ganha uma Lifestone. E aí depois vai pra essa quest de Nail. Boa. Então, beleza. Quando tiver, a gente volta. Por enquanto eu tenho. Triste, mas é verdade. É pura realidade. Aí, beleza. Agora aqui na praia tem mais quest também. Aqui vai ter a melhor quest do mundo. Fala com a Kelly. Você vai adorar essa quest, cara. A melhor quest do mundo. Vamos ver. A quest mais difícil de cumprir. Sai, help. 3 mil magicar... Caralho, velho. É a mais difícil de cumprir de todo PTZ. De verdade. Nem tanto, mano. Mas é a mais chata, com certeza. 3 mil magicar... É a mais difícil, porque você não vai querer fazer, entendeu? É algo que é insuportável, quase. Mas tudo bem. Literalmente. Aí tem mais, acho que é alguma coisa. Vamos pra lá. Quest, deixa eu ver. Chega aí, chega aí. Aqui é uma... Ali, ó. Marinette. Só não sei se ela dá quest. Marinette pagadora de... Nossa, de... Croquete. Marinette, faz um croquete pra nós. Matar o Arturto, Starmis, Lobos. Você é o melhor. Help. Yes. Bye. Oh! Qual a peça dele é o melhor? Você acabou de falar que eu era o melhor. É? Ué, filho. Quem paga mais, né? Você tá ligado? Que aqui é a Marinette. Ah... É aí. Ela... Cada um é muito agradecida. Ah, e tem mais quest ainda? Não? Não sei. Acho que é só. Acho que não tem nenhuma aqui na frente do ginásio. Deixa eu ver. Vamos ver se tem mais quest. Beleza. Acho que aqui é só. O que tinha pra pegar aqui na cidade de Celadon é só. Então, beleza. Pegamos todas aí, todas as quests de Celadon. E pra onde a gente vai, então? Tá. Agora é o seguinte. A gente pegou o level 50, correto? Yes, sir. Agora é importante que a gente tenha Fly. Ou seja, a gente tem que ir atrás de algum Pokémon que tenha Ledward no level 50. Eu sei que um dos melhores é o Farfetch'd, mas o respawn dele é bem pequeno. Vai ser, tipo, bem tenso de conseguir pegar. Beleza. Então, eu acho melhor a gente ir pros Führers. Tem um respawn legal de Führers. E a gente vai tentar pegar. Ó, tem respawn ali perto de Pilta e perto de Ceruleum. Mas acho que a gente pode ir lá perto de Ceruleum, lá na Wild Wild Island. Ali em cima, ó. Abre no mapa. Peraí. E ir lá. Entendi. Não, beleza então. Então, vamos pra Wild Wind Island. É esse aí. Nossa, falei bem. É esse aí. Quem é esse Pokémon? Chegamos, galera. Boa, estamos na ilha do Führer. Agora é só mostrar pra galera onde é. Bom, galera, é aqui, ó. Wild Wild Island. Wild Wild Island. Wild Wild Island. Essa porra aqui perto do... Fara! Então, beleza. Ah, cara, a gente vai pegar o Führer, né? Isso. Tá, que Pokémon que é bom contra o Führer mesmo? Führer é... Aqui, peraí, peraí. Pedra. Pedra, f*** é. Pedra? O choque não é bom, não, né? Porque você falou pra deixar um Pokémon que quando a gente pegasse o Führer já tava na mão. E... Sei lá. Tipo, Elétrico até tem vantagem contra o Valdor, mas tá ligado que o Ash já provou que Elétrico contra o Valdor, contra o Führer, em específico, não, não, não. Pikachu, choque do trovão! É verdade. Então, é pedra mesmo. O esquema que vai ser pedra... Cara, eu tenho que matar um speedinho que tá faltando completar umas quests. Manda mesmo. Pedra, pediu outro, rapaz. Pediu outro, cara. Se eu falo que tinha Führer aqui, vai ter pedido outro. Não, mas é ali do lado, ali do lado. A gente tá passando, chegando no respawn ainda de Führer. Toma, pedrada, velho. Que doido. Capítulo, mas não pediu outro pra você, hein? Nossa, a gente procurou errado. Puta, da hora aqui. Da hora. Já gostei já, Deus pediu outro. Cara, você vai gostar de ser a Fly. Na hora que a gente catar, não, só Führer. Führer ou Spheerol? Na hora que a gente catar, você vai ver o que é um Fly boladão. Beleza. Fica aí. Então vamos lá, vamos andando no Spheerol. E já dá pra ver um... Olha, Spheerol. Ah, Führerol. Fala pro... Olha. Dex já, já manda o Nex. Opa, garoto, morreu. Führerol, o Pokémon Bico. A forma evoluída do Spheerol. Suas asas grandes e fortes permitem que voe um dia inteiro. A força esmagadora do seu bico é tremenda. Aê, Dex. Aera, leva os 50 boladão. Caralho. Já captura os primeiros já, pra gente poder já sair voando daqui. Sai, Graveler. Sai, anda pra lá, meu filho. Você empurrou o Graveler, né, cara? Eu empurrei, você viu? Em vez de mandar, eu empurrei. Ué, não vai? Ah, não tá empareado. Anda, páreo. É meu. Quebrou. Vai, bota o par aí, porra. Vou ter um capo geral aqui. Vem aí, vem aí. Dá uma magia aqui, dá com essa magia de área. Tá louco, velho. Dá com essa magia de área. Dá com essa magia de área. Ih, deu miss, noob. Deu miss. Boa, chupa. Ó a merda. Ó a merda. Ó a merda, o Gravel morrendo. Morreu. Já troquei, já. Morreu. Boa. Caralho, triple. Triple cat. Triple cat. Triple cat. Triple cat. Sai daí, Graveler. Quero ver você dar um triple cat. Ó. Ia ser mítico, hein? Triple. Se tacar as bolas, seria bom também. Se tacar as bolas, seria bom também. É triuuu! Falando que seria mítico... Ó Fearl, Fearl. Que? Matae, matae! Tem um Fearl aqui. Tentou cuidado que agora dá pra explodir o Graveller aqui. E aí, mas você não falou que pra capturar precisa de musiquinha? É então, eu tenho uma música mais foda que pode existir para o Fearl. E aí, qual que é? Fear of the dark! Fear of the dark! Mas e se o Fearl pôs tudo bem, mano? Não, é o Fear of the dark, cara. Mas se você for bem, não vai conseguir, cara. A bola quebrou, caralho. Fear of the dark! I have a man who walks so low. Fiquei esperando minha vida inteira pra pegar o Fearl só pra cantar essa música. Fear of the dark! Muito foda! E agora vai tomar o Fearl. O Fearl é igual a Butterfree? Toma? Não, não toma. O Fearl é igual a Butterfree, aham. Igualzinho, cara. Igualzinho, né? Só muda algumas coisas. Só muda o bico, só. Só muda o topetinho. Ae, Cat... Ou não. E toma a Feather. Peraí, peraí, peraí. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Deixa eu aproveitar e fazer um negócio aqui. Cadê o Fearl? Peraí, não ataca, não ataca. O que você vai fazer com... Não, não ataca, não ataca. Tive uma ideia. Não, mas eu ia atacar só. Peraí, não ataca, não ataca, não ataca. Ai, cara. Não ataca, não ataca, sério. Peraí. Beleza. Eu só saio da frente pra não tomar cegueiras. Como é que você vai fazer, velho? Calma, mano. Calma, calma. Tá morrendo. Calma. 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 Pedioto, você fez o possível, mas pode estar ferido demais pra ajudar. Pedioto? Calma. 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 Melhor que isso só se tivesse dado o cat, hein? Boa, velho! É sério, eu tenho essa teoria, quando os pokémons erram de uma forma estranha, o cara tá cutucando com a pedra, com certeza. Fica cutucando o Pikachu com o varacurta lá. Virar o rachu, virar o rachu, virar o rachu, caralho. Você faz uma ceninha de emoção pro cara querer evoluir, cutuca com a pedra e acabou. Mas a gente comprovou que a história do Ash com o Pidioto é mentira. É mentira, é fake, total. E até eu não peguei o Spearol. E você pegou o Spearol? Nem eu peguei o Spearol. Não é dia de Spearol hoje. Não? ACHING! Aaaaaaaah! Ainda bem que você pode cortar o vídeo, né? Será que eu vou cortar? Se fosse live agora, já era. Puta, gente vai nem... Você não gostou do meu Spearol? Ai, caramba Agora eu fiquei até pensando Em aquelas piadinhas toscas Tipo, por que que o O Fearow é saudável Não, por que que o Fearow precisa tomar remédio Não A minha foi melhor Porque ele espirrou E quando nasce o filhote dele Ele espirrou Não, a minha tinha sido melhor A minha tinha sido melhor Por que que ele é um Um saudável o Fearow Porque ele já não tá mais doente Já não tá mais o Fearow Porque ele não espirrou mais Nossa Não piora as piadas Eu dropou uma patinha Um bico louco Um bico redwing Não, é um bico redwing O inglês tá trincando Tá, o inglês perfeito De hoje Eu com o meu inglês perfeito Tá tirando Oh, oh, all catch All catch Nope Você sabe por que a menininha ali em cima Não dá pra matar? Porque ela vai fugir Ela é lisa Ai, caralho Hoje tamo bem de piada, galera Pelo amor de Deus Hoje tá que tá Hoje puta Tá atacado, bicho Puta que pariu Pega um Pega dois Pega três Pega de quatro Tá pensando o que? Filho meu Filho meu Filho meu Aqui o cara Aqui A gente far-fetched ainda O que tá fazendo ali? Capturou um Spearow, hein? Ah, foi Capturou, pronto Pode ir embora Isso, cara É isso mesmo Ele capturou o Spearow E bora Tem mais Furious? Muitos Furious! Meu Deus, Furious! Muitos Furious! Meu Deus, Furious! Ah, Furious! Ah, Furious! Cara, dropou um Stone, eu acho. Acho que dropou mais um Stone. Opa, peraí. Acho que dropou mais um Stone. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê? Eu vi um vermelho. Foi Toy Box, alguma coisa assim. Deixa eu achar aqui. Não tem nada, cara. Não, peraí. Usa o Cat nesse primeiro aqui de cima. Já usei. Já usei. E... Cat não foi, velho. Cadê? Eu vi uma afirmaçãozinha vermelha, cara. Dropou alguma coisa. Velho, eu peguei o Furious! Você pegou o Furious? Eu peguei, caralho. Tá aí? Tá comigo. Ah, eu peguei o de trás! Nossa, eu peguei o Furious! Boa! Eu peguei o Furious, velho. Eu nem vi, que foda. Tá valendo, tá valendo. Beleza. 68 Ultras pra pegar só. Agora tem uma técnica, pessoal, que a gente vai ensinar pra vocês. Quem assistiu nossa série do Suns Roll, sabe que a gente usava fusão lá nos CG's. Com isso, a gente aprendeu a melhorar isso pra utilizar aqui no Pokémon. Vou mostrar pra galera? Vamos, ó. Um, dois, três e... Fusão! 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 Pegou um, vira dois. Beleza. Agora vamos ensinar, então, como é que faz a voar, então. Seguinte. Abre seus atalhos. Ctrl K. Ctrl K. Ctrl K. Ctrl K. Hã. Procura aí... Eu não sei se tem pra você shift, se não manda adicionar. Bota aí, sei lá, em algum lugar. Sei lá. Eu uso no shift F3 e F4. Usa F1 e F2. Tanto faz. Hã. Beleza, botou? Botei. Agora você usa o ordem de você. Fly. O shift F1 aqui eu uso em mim? É isso? Não, não. Põe pra usar automaticamente quando você clicar o botão. Seleciona essa opção lá. Volta lá, Ctrl K. Clica na que você criou e enviar automaticamente. Essa aqui. Nas duas. Nas duas. Enviar automaticamente, tá. Isso. E aqui. Agora você vai... Agora você vai... Vai usar elas, ó. Vai subir e descer nível. Ah, tá. Entendi. Usa aí, usa aí. Não. Shift F1? É, o que você programou aí. Shift F1, né? Shift F2. Ah, peraí que tá zoado aqui, peraí. Shift F1. Ué? F1. Ah, Shift F1, verdade. Puta. Aí você sobe e desce. O que você tem que ficar atento quando você tá voando, é que sempre que você descer um nível, você vai descer no quadradinho de baixo, direita. Quando você subir, você vai subindo de cima e esquerda. Tem que tomar cuidado pra você não descer no lugar que você não deseja. Tipo, você tá... Aqui, ó. Vem cá. Vem um pouco pra esquerda. Você tá aqui, aí você fala. Ah, tô do lado dos Furols. Aí na hora que você desce, você desce no meio dos Furols já tomando porrada na vida. Ah, entendi. Sobe tudo. Sobe tudo. Entendi. Entendi o que você quis dizer. Nesse último andar aqui, na maioria das vezes você pode voar tranquilo. Mas aperta Ctrl Tab aí. Ctrl Tab, ó. Vai lá em Cinnabur. Mostra pra onde tá Cinnabur pra galera. Cinnabur. Ali em Cinnabur, você tem um lugar onde tem Charizard no último nível. Então você tá voando ali perto de Cinnabur. Mais ou menos onde tá escrito a palavra Cinnabur. Tem uma montanha ali com Charizard. Então se você ficar bobeando ali, passar perto voando, eles dão magia de launch e mata. Então você não pode passar voando ali. Tá. É... Se eu não me engano, é mais pra baixo. Se você for descer na parte de Jotô, lá onde tem os Apdus também. Dá pra você passar aí. Se você estivesse descendo assim, dá pra você dar de cara com os Apdus. Ah. E... Acho que tem que... É o Rapdus caralho. É o Rapdus. E tem mais alguns lugarzinhos perdidos assim, mas nenhum que dê tanta tensão assim. Quanto o Cinnabur. Cinnabur é o pior, mais fácil de você morrer. Beleza. 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 Agora é muito rápido. Vamos ali pra Cerulean. Deixa gravando pra galera ver o tempo que vai demorar pra gente chegar em Cerulean. É muito rápido. É muito rápido. Nossa, hoje as piadas tá foda demais, cara. Puta que pariu. Tá que tá, né? Hoje a gente tá atacado, galera. Cadê o... Hoje a gente tá pedindo pra plant-like. Ai, caramba. Bom, tamo chegando ou deixa eu ver? Ó, vem pra direita. Vem pra direita, mais pra direita. A gente tá chegando já no farol. Ah. Aí ó, tamo aqui. Tá, e agora a gente vai fazer o que então? Então, vamo pro... Agora que a gente tem Fearow que bate foda de Fly, vamo pro Tang, ó. Pode ser? Só uma coisa que você não falou é que voar é só level 50, né? É. Não, na verdade voar é só que o Pokémon que tem é Fly. Então. E o nível mais baixo que tem Fly é o Fearow e o Farfetch, que são level 50. Ah, então. Então é isso. Eu achei que era level 50, né? Não, tem que ter um Pokémon que dá Fly e você pode suzar ele, né? Que delícia de Fly. Então a gente vai pra onde? Aqui. Onde a gente tá agora. Só encontrar umas Tangly e descer nelas. Hum, tá. Vamos ver. Tanglinha, Tanglinha. O cara tá matando Tangles aí. Vamos descendo um pouquinho. O cara tá de Pidgeot. 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 Pidgeot, na verdade. Pidgeot, na verdade. Um pouquinho antes. Olha o que tem aqui do lado. Vem aqui pra gente mostrar uma coisa. Dá o medo, dá o medo. Calma, a gente tá voando. Agora é tranquilo, cara. Olha o que tem aqui, ó. Nossa, Snorlax. Não, não é. Esse é o... É Snorlax. É Snorlax. Olha que da hora, velho. Só tem um. Aqui é Tanglinha. Só tem um. Aí. Peraí, Vex. É muito rápido. Ela não ataca, então eu já desci aqui do lado mesmo. Dá uma deckzinha nela. Chega aí, chega aí, ó. Peraí, 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 peraí. Level 50, planta, bolada. É o que a gente precisa pra agora, cara. Pra começar a montar um time forte pra gente de level 50. Tanglinha, um Pokémon de vinhas. Seu corpo é envolto em vinhas. O resto de suas formas é escondido pelas vinhas. Beleza. Ó a Tanglinha, bonitinha. Beleza, Tex. Ó, eu vou te ensinar como é que eu uso o Fear, ó. Aqui. Virou. Bateu. Opa. Acabou. Peraí, cara. Mas eu... É assim que funciona o Fear. Peraí, cara, mas... Agressividade. Tá, e o que eu tinha que fazer? Só jogar Pokébola? É. Esse é o meu trabalho, essa é a minha missão. Aí, ó. Como aqui a gente só tem uma, dá um fly aqui e vamos descer aqui do lado, ó. Peraí que eu tô vindo aqui pra me atacar. Tá? É. Botei ele aí, tô torcendo por você, cara. Pronto. Cover Biles. Dá um fly. Se eu descer dessa montanha aqui, essa montanha só tem uma aí. Tem aqui do lado. É meio louco esse negócio de ficar subindo e descendo, mas beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Eu desci aqui, ó. Aí a gente começa a andar e comprar uns Tanglinha, mais uma Tanglinha aqui. A gente pode ficar dando fly e encontrando Tanglas aleatórias também. Uhum. Precisa ficar perseguindo, ó. Já, papapá, papapá, Tangla morta. Faz seu trabalho. Caralho, velho. Faz seu trabalho de capítulo. Caralho, caralho. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu só vou andar. Tô andando. Cara, voar é muito legal, né? Voar, voar. Sim, a gente pode... Aqui, quem sabe que a gente tá meio seguro, a gente pode só voar um nível, vai andando rapidão pra achar outra Tangla e desce, saca? Ah. Mas é bom, é bom que o pessoal vê como é que funciona certinho esse esquema de respawn. de, não sei, caçar voando também. Não precisa mais caçar tão em chão, às vezes. É um dia diferente. Porque assim, ah, como que pega Tangla? Tem uma ali, uma lá, mó ruim. Mas se você pega um respawn de fly pra uma, fly pra outra, fly pra uma, fica como se fosse um respawn rápido. Isso. Aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado, ó. A gente tá matando as Tangla aqui, ó. Só no respawn do voador aqui, ó. Vão, 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 vão. A gente já acostumou onde é que tinha um respawn de uma, seis, voou de uma pra outra, e pronto, acabou. O Relácio chegou primeiro, então ele já matou. Agora eu já venho aqui, já pego, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou pro próximo. Porque as Tangla são muito espalhadas. E aí fica uma dica aí pra todo mundo. Agora, olha que bonito, já nasceu aqui. Olha que outra, já nasceu, já. Você viu, ela nasceu aí. Agora eu vi ela nascer, trouxa. Toda vez sou eu que me f***. Ah, isso aí nunca vai mudar, cara. É. Ó, tem um cara voando ali. Voto, é minha. É minha. É minha. É minha. O que é que tá? Kinga. Beleza? O que é que tá fazendo aqui? Tá explorando, procurando o Tangla Shine, sei lá. Deve tocar só no Tangla Shine. Pode ser. Pode ser o Tangla Shine. Ele fica matando as Tangla, na hora que nascer a Shine ele pega, entendeu? Aham. Foi porque eu fiquei escupado. Eu ficava só esperando que a gente tá matando aqui de trouxa, aí na hora que nascer uma Shine ele só pega. Oh, yeah. Que viado. Ih, peguei a Tangla. Não. Haha, noob. Ela mata a gente depois? Ah, aqui ó. Cara, eu acho que mata. Acho que não tem piedade, não. Não. Ó, o Cat, aí vai morrer. Vai, garoto. Vai pingando. Pessoal, o Mouse Eboo tá aprendendo como é que se morre voando. Tá ensinando vocês também. Porque assim, a gente pode aprender com os nossos erros, né? Pode aprender com os erros dos outros. Também, né? Use os erros dos outros a nosso favor, né, cara? Puta, que bosta. Desceu do lado da Tangla. Desceu do... É, mas não era pra você ter atacado, caralho. Você atacou antes. É. Era pra gente ficar olhando a Tangla. É pra você deixar eu atacar a Tangla. Olha, quase morri, velho. Só pegar aqui. Só capturar aqui, hein. Desceu. Sai, ô Fear. Sai, ô Fear. Seu Fear ficou bem na onde eu tinha que descer. Pegou. Não. Caralho. Aulas de pilotagem com o Mouse Eboo tá foda. Seu Fear ficou exatamente onde eu tinha que descer. A gente tinha que descer? É, ué. Aí foi. Desculpa, rapaz. E... Aê! Sei lá. Quanto? Cento e uma. Cento e uma. Eu sabia. Eu sabia que você ia ser cento e uma. Aê, galera. Boa. Aê. Tangla, pega. Fuck yeah. E agora só nesse episódio a gente conseguiu o Furuse e Tangla pra ficar fodão. O time de level 50 a gente começou a fazer. Agora a gente vai começar a ficar forte. Agora a gente vai começar a ficar forte, cara. Cara. Vou começar. Começou o game agora. Agora começou. Agora é ação. Aí, galera. Então voltamos ao DP. Já tô com o meu Tangla. Olha que bonitinho. É meu. É meu. DP não. Cento e Pokémon, cara. Cento e Pokémon. Tá, então. E agora? Pra onde que a gente vai, Relatos? Agora a gente tem que partir. Pegar uns Pokémon de plantas. Dá pra vencer um de terra bom. Lembra do nosso querido Sun Slash? Oh, beleza. Então toca pro Sun Slash. Será a revanche de nossos heróis? Veremos no próximo episódio. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri